Oi minhas amigas e meus amigos aqui do canal Chaguinha Pescador, meu muito obrigado, obrigado por estar com a gente, obrigado por assistir nossos vídeos, desde já que está chegando agora no canal que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal Chaguinha Pescador, é isso aí, deixe seu like se eu gostei, olha só gente, eu vou mostrar aqui a mãe colocando de comer para os peixes, aí depois que ela colocar de comer para os peixes, ela vai ali nas suas plantas e a gente vai junto para ver um pouco das suas plantas, ela está ali para dentro da casinha ali e hoje está um dia muito lindo, ela está ali, eita que os peixes estão com fome, os peixes estão com fome né mãe? Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que você esteja assistindo esse vídeo, mais um vídeo para o canal, a gente agradece a cada um de vocês que é inscrito, que não é inscrito, que se inscreva também, a gente fica feliz por cada um de vocês, pelo comentário, pelo compartilhamento, pela curtida, pelos likes, a gente agradece a cada um de vocês, e é isso aí, mais um dia aqui nos plantas, nessa rotina, eu gosto muito de fazer isso daqui, é muito gratificante, agora de manhã, vou botar comida, aí a gente bota comida aqui para os peixes, aí quando termina eu gosto de olhar minhas plantas, todas elas, sempre eu gosto, sempre eu faço isso, o que eu gosto de fazer, e é isso aí, é isso aí, vamos lá, que agora eu vou botar comida aqui para os peixes, né Aniele, é isso aí, hoje não é o André que está nos gravando, não, é a Aniele, o último vídeo que eu fiz para o canal, algumas pessoas acharam que eu era o André, por causa da voz, pois é, que eu sou muito parecida, e é isso aí, eles dois, a voz deles se parece com o outro, mas hoje não é o André, é a Aniele, é isso aí, vamos lá, hoje o sol está aqui, tá, agora eu vou pegar a ração aqui para os peixes, agora eu vou pegar a ração aqui para os peixes, e olha, eles estão comendo mesmo, estão tudo aqui em cima, só esperando a ração, muito gratificante ter a sua própria comida assim, tipo assim, estou querendo dizer assim, ter o seu próprio alimento assim em casa, porque tipo assim, no dia que for só arroz e feijão, é só vir aqui no tanque, pegar dois, três peixes, fritar, cozinhar, assar, né, e é isso aí, só lembrando que eu vou botar esse tanque aqui, aí eu presto atenção que eles ainda querem comer mais, aí se eles quiserem comer mais, a gente vai lá e pega mais para botar, porque eles vêm cedo, eles têm muita fome, vamos lá que já tem o terceiro, sim, como eu disse, meus amiguinhos, estão com muita fome mesmo, olha só, e ela vai pegar a ração para o terceiro, e os peixes estão com bastante solos, eu acho que o que tem mais peixe é esse do meio, e é isso aí, agora, o terceiro tanque, é isso aí, se eu botar comida aqui, aí eu vou botar comida ali para o terceiro tanque, aí eu vou observar aqui, que é o primeiro bem, aí se eu botar aí, esse é o primeiro bem, aí eu volto botando mais, que é para ele desencher bem o gosto, é que daí, de meio dia, são umas 12 horas, é 12 horas, 12 e meia, e é por aí, que a gente bota a segunda vez, é três vezes no dia, né mãe, é, bota de manhã, meio dia e a tarde, a tarde é umas 4 horas, é de 4 para 5 horas, que eu boto comida para eles, e é isso aí, vamos lá, vamos que vamos, eu acho que eles têm que ser os primeiros peixes, mas aqui são os mais velhos, não dá de ver eles muito bem, nesse aqui, porque, como eu disse, eles são os mais velhos, aí eles, eu acho que eles são mais que de bastardo, eles não gostam de aparecer muito, isso é muito gratificante, e agora, é isso aí, a gente, também lembrando que, vou dar um abraço a cada um, que é inscrito, se sintam todos abraçados, amigos e amigas, e, vamos lá que, tem mais vídeo, é isso aí, pois continua o vídeo, meus amigos, olha aqui, olha para assistir, eu acho que eles comeram, porque, eu só, eu não estou vendo mais, nenhuma ração aqui, eu acho que eles não dão a pele, a senhora coloca mais, não é não, a senhora coloca mais, não é não, vou já botar mais, que eles não dão a pele, porque eles comeram tudo, é isso aí, gente, eles comeram tudo, olha só, não tem, um pinho de ração, mais na boca, muito, muito gratificante, ver, que o nosso projeto, está dando certo, e, eu acho que a mãe dessa vez, vai botar mais pouca, e o sol quente continua, e o sol quente continua, está bem, só para lembrar, que a mãe está colocando, a comida para os peixes, exatamente, são oito e meia, e o sol já está desse, desse, pois é, dessa quentura, não tem muito cedo hoje não, já tem umas oito e meia, que é depois que a gente limpa ali, ali o filtro, é, depois se limpa ali, o chaguinho limpou, a senhora sabe, que eu vou logo, para a gente, eu vou dar uma coisa, para estar fazendo, então eu vou dar comida para o filho, é que a gente já organizou, está só no jeito, aí agora eu vou, dar uma olhada ali no filho, terceiro, para assistir o peixe mesmo, vamos lá, já estou comendo, aqui eu já, não vou botar mais agora, porque eu já botei o suficiente, já tem, a gente está observada mais um pouco, para ver se ele, dá queda, mandar um abraço para a Sônia, falar em Sônia, ela já sabe quem é, um abraço para ela, um abraço a Cristina, em São Paulo, um abraço, para todos os inscritos, para todos os inscritos, Sara, em Parnaíba, Lourdes, e, Michele, um abraço para ela, para todos os abraçados, com outra pessoa, me gostou de lembrar, Nájida, um abraço para ela, eu não estou lembrado do nome da cidade, que ela mora, seu Wagner, mora em Brasília, um abraço, e, um abraço a todos, e todos, que já sabe todos, e é isso aí, agora eu vou dar o outro lado, nessa hora, dá um branco na cabeça da gente, é, às vezes a gente lembra, mandar um abraço para fulano, aí dá um branco ali, mas, a gente lembra, quem sabe do próximo vídeo, que a gente possa mandar um abraço, um abraço a todos, e é isso aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, quando terminar, eu vou mexer na minha chave, eu vou voltar ali, eu vou voltar, olha, vamos lá também, olha, tem só um pouquinho, por lá só tem um pouquinho, daqui a pouco não tem mais nada, espero que, todos tenham gostado desse vídeo, é isso aí, e, e é isso aí, se o vídeo ficou ruim, vai se culpando, é porque ainda estou pregando as práticas, né mãe, é assim, mas, está muito bom, é isso aí, eu muito agradeço, a gente fica feliz por cada um de vocês, e temos mais vídeos, mais vídeos, agora eu vou botar a filha ali dentro, para dar uma olhadinha em outras coisas, é, vamos esperar muito, aqui nessa, gente, está tudo verde, desculpa aí, por causa da minha voz, porque eu estou meio gripada, tá gente, muito lindo esse cenário, um lugar maravilhoso, de se viver, é no interior, eu acho que a mãe, está desligando a mão por aqui, pode ver a minha mãe, vamos, vamos lá, está olhadinha, aqui estão comendo ainda, aqui não bota mais, bora lá, vamos, dá uma olhadinha nas plantas delas, dá uma olhadinha de novo, é isso aí, vou dar um abraço, para fazer isso a guiar gente, vamos lá conferir o canal dela, vamos dar uma olhadinha, tem muito conteúdo, falando de rosas, e é isso aí, muito, muito bom, é isso aí, é isso aí, aqui estão meus sacos, aqui estão meus sacos, a mãe, ela gosta muito de cachos, não é mãe? Gosto, eu gosto de ficar em rosas do deserto, sempre eu gosto de estar aqui, olhando para ela, dando uma limpada, que é para elas ficarem, bonitinhas, gente, eu vou para o outro lado, porque é por causa do sol, eu vou lá, eu vou lá para o outro lado, para ver se é melhor, porque hoje o sol nasceu, bem quente hoje, que uma das primeiras rosas do deserto, da mãe, foi essa cor, essa aqui foi sua primeira rosa do deserto, não foi mãe? Não, você tem a cor segunda, a primeira está para ali, a primeira está para ali, gente, gente, quando eu digo que a mãe gosta muito de, cactus, não é brincadeira não, é cactus e rosa do deserto, olha que flor linda, muito bonito, eu não gosto muito de cactus, não, porque eles espinam, o último resto que eu fui pegar no cactus da mãe, eu me espinhei do meu dedo, e aqui, lindo, essa aqui foi a Jojo, que me deu, essa planta, muito linda, sim, muito linda, aí aqui foi o Chico, eu não tinha essa aqui, há 11 horas ainda, aí ele me deu uma mudinha, está aqui gente, o jeito que está, bonita, está florada já, muito linda, muito linda, essa branca aqui é linda, essa daí é linda, essa aqui está botando flor agora, é, aqui são as mudinhas da semente, aqui são mudas de rosas do deserto, pois é, isso aqui está com um troquinho bem bonito, tá, agora eu vou, olhar, as outras que tem para ali, gente, é planta para tolhada aqui, essas aqui são bonitas também, ó, é, pede, boa noite, é bom dia, é boa noite, bom dia, muito bonito, graças, essa trilha não tem um rodo, mas por enquanto, não está tendo ainda não, são tudo só mudinhas, que eu ganho isso daqui, sujinho, e essas aqui, é a que a Seissa Guiar, fez o enxesto, aí gente, olha, muito bonita, todas elas, ela tem várias cores nela, para que três cores diferentes nela, ainda não botou, aqui a, esqueci, meu Deus, a Caroline, o nome dela, tem uma cor dessa aqui, aí tem uma, aí aqui é a cor dela mesmo, a rosa, outra cor aqui, aí essa aqui é a minha, primeira planta, a rosa do deserto, essa daqui, que foi a corinha, que me deu uma mudinha, e hoje ela está desse jeito, muito bonita, bonita mesmo, aqui são minhas, margaridas, que chamo de hibisco, mas eu chamo margarida, aquela ali também, é vermelha, gente, se vocês vieram aqui no caso, aqui, o que vocês, arregado de flor, que vocês vão, mas é planta, eu também gostei de planta demais, tem essa aqui, a flora, eu gosto, só que não é muito não, mas é muito bom, plantinha, aí tem essa amarela aqui, linda essa amarela, né, muito bonita, essa aqui, ela é vermelha, mas ela não abre, é todo o tempo assim, todo o tempo, nunca vi ela aberta, é sempre assim, essa aqui, ela é branca, rosa branca, eu não vou botar ainda, não tem flor ainda, mas ela já botou várias flores, aí tem, é linda mesmo, essa aqui, olha, todas são lindas, olha o jeito, olha essa belezura, é linda mesmo, gente, muito bonita, maravilhosa, aqui é o tipo, o jardim da mãe, é aqui, aí aqui estava, tinha um matinho, eu peguei inchado, capinei aqui direitinho, aí está ali só o mato para juntar, que eu capinei ontem à tarde, aí está ali só o mato para juntar, dá só um jeitinho de juntar isso tudinho, dá certo, tem isso aí, tem isso aí, aqui foi o começo de tudo, eu adoro, aí chama de bredo, se você não, se eu, não tinha, tinha falando aí, você deixa lá no comentário, viu, essa planta aqui, nós chamamos de bredo, conheço ela sim, o nome dela, ela é bonita quando cresce, é, fica bem grosona, faz uma sombra danada, e é isso aí, a gente agradece a cada um de vocês, que é inscrito no canal, por bora para a sombra mãe, bora para a sombra, que sol está quente, cada um de vocês, que é inscrito no canal, e a gente deixa um abraço a todos, é isso aí, é isso aí, e vamos finalizar aqui, mais um vídeo para o canal, cheguinha pescador, só agradecer, só agradecer a cada um de vocês, só agradecer a cada um, né, que assistiu este vídeo, até o final, que se você gostou deste vídeo, deixe seu like, seu comentário, compartilhe com sua amiga, ou amigos, né mãe, é isso aí, pois é isso aí, tchau tchau meus amigos, até o próximo vídeo,